Salve galera, você sabe o que é um BMS? Para quem não sabe, BMS está presente hoje em dia em praticamente tudo que funciona através do uso de baterias, celulares, carros, ferramentas portáteis e muitos outros equipamentos. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o que é um BMS, quais as suas características e funcionalidades, mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like e sempre fazer comentários, isso acaba ajudando o canal. Então vamos lá! Como vocês podem ver, eu tenho várias plaquinhas eletrônicas que são BMS e que iremos mostrar no vídeo de hoje. Mas o que é um BMS? BMS é uma sigla do inglês Battery Management System. Traduzindo, seria um sistema de gerenciamento de baterias que tem como principal função proteger as baterias contra danos e excessos que pode acontecer com a bateria que está sob supervisão desse BMS. Com isso, o equipamento que está sendo alimentado pela bateria se torna mais seguro e durável. Cada um desses BMS que eu tenho aqui tem uma característica específica, como o objetivo do vídeo é informativo, vou falar do melhor BMS que eu tenho à disposição. Ele inclui várias funções de proteção e monitoração. Obviamente existem BMSs mais simples e outros muito mais evoluídos. O menor BMS que eu tenho é para proteger uma única célula de bateria. Já o maior, esse não tem limite de quantidade de células. Existem BMSs gigantescos. Por exemplo, existem BMSs para uma única célula de lítio, como esses dois que eu estou mostrando aqui para vocês. Existe também este, que é o TP4056, que é mais completo e que já mostrei em um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Tenho esses outros dois aqui que servem para packs com três células em série. Este outro para um conjunto com quatro células em série. Este outro para um conjunto de seis células. E por fim, este maior e o melhor que eu tenho aqui, que é um conjunto para um pack de 13 células em série. Aqui já cabe a primeira informação relevante sobre os BMSs. Todos eles mostram a quantidade de células para o qual eles foram projetados. Por exemplo, este mostra CF4S30A, que significa que foi desenvolvido para fazer um pack de baterias com quatro células em índio de lítio em série e drenar do conjunto de baterias no máximo 30 amperes. Este outro, o CF6S12A, é para um conjunto de seis células drenando no máximo 12 amperes. E por último, este BMS, que é o 13S20A. Pode ser utilizado em um pack de baterias com 13 células em série, drenando no máximo 20 amperes de corrente de descarga. Aqui, a título de curiosidade, pessoal, estes aqui são três BMSs que são encontrados dentro da bateria de um notebook. Então, notem que todos eles aqui são três baterias distintas, diferentes. Estas duas fitinhas aqui são o sensor de temperatura, que é muito importante em um pack de baterias para monitorar o estado da bateria. Todos eles acabam trazendo o sensor de temperatura. Toda a bateria de notebook, de furadeira, de equipamentos que são feitos com a maior qualidade, possuem BMS, que serve para proteger o banco de baterias e também o equipamento que está utilizando ele. Então, pessoal, antes da gente prosseguir, vamos tentar entender aqui como é que funciona, ou como é que é classificado os packs de baterias. No caso aqui, eu fiz um genérico, um pack de baterias 4S, onde eu tenho cada célula. Tenho quatro células de íons de lítio ligadas em série, fornecendo, então, a tensão máxima que eu vou ter. Cada uma delas tem 4.2, então, a somatória das quatro tensões. Por exemplo, supondo que cada célula é com dois amperes de corrente, eu vou fornecer, então, nesse conjunto, no máximo, dois amperes de corrente, visto que eu estou com elas ligadas em série. Então, aí isso se dá o nome de 4S, quatro células ligadas em série. Mas eu quero aumentar a potência desse meu pack. Então, a gente vem para essa segunda opção aqui, que é o quê? Que é o 4S2P, o 2P de duas células em paralelo. Então, a configuração que a gente tem são a célula 1, 2, 3, 4 ligadas em série, e cada célula dessa tem outra célula igual ligada, então, em paralelo. E a gente forma esse conjunto aqui, então, de um conjunto em série com outro conjunto, outras células ligadas em paralelo a ele. Então, a esse conjunto se dá, então, 4S2P. Então, vamos supor que cada célula dessa tem uma capacidade de fornecer, então, 2 amperes. Eu tenho um conjunto aqui que fornece, com a capacidade de fornecer 4 amperes, visto que eu somo as correntes, a capacidade de corrente que eu tenho aqui. Isso pode ir crescendo até atender a necessidade de potência que eu tenho para aquele meu equipamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pack de baterias, que é o 4S3P. Então, eu tenho 4 células ligadas em série, sendo que cada célula dessa é composta por 3 outras, por outras 2 associadas a ela em paralelo. Então, sendo cada conjunto, então, é 2 amperes, eu tenho 2, 4, 6 amperes, eu tenho um pack, então, com a capacidade de fornecer a tensão e uma corrente 3 vezes maior do que esse meu primeiro aqui. Bem, antes de continuar falando desse BMS, vamos dar um overview do que a gente encontra efetivamente num BMS. BMS, tipicamente, obviamente, porque a gente não tem como abordar todos os modelos existentes no mercado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um genérico, tá, pessoal? Esse controlador aqui é da BYD, o BM3451, mas ele é um circuito bem genérico, tá? Então, é interessante para a gente mostrar. O que a gente vai encontrar em todo o BMS, tá? Esse daqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 células, né? Então, um BMS, um BMS para 5S, né? Então, de 5 células. Aqui a gente tem o controle, nessa parte aqui, nesses MOSFETs, o controle de balanceamento, né? De cada célula. Se a célula chega um pouquinho, um valor acima, ele consegue dar uma controlada e desviar essa corrente, né? Em cada uma delas, de modo que a gente consiga, então, carregar a célula que está precisando, né? De mais tensão, enquanto eu não sobrecarrego uma célula que já está carregada. Então, esse é um controle que se faz. Ele monitora a tensão de entrada. Um detalhe muito importante, né? O R-Sense. Ele monitora, então, uma corrente. Tanto a corrente de carga, quanto a corrente de descarga que a gente tem aqui. E, por fim, eu acho que o mais importante, né? Que a gente tem num BMS, além do controlador, é lógico, né? São dois transistores, né? Esses dois transitores que a gente tem aqui. Eles fazem o controle, então, num processo de carga e de descarga da bateria. Quando o controlador encontra qualquer problema de tensão, temperatura, excesso de corrente, uma descarga muito grande em uma das células que tem aqui, ou um processo de carga muito grande, ele começa, então, a usar, a chavear, né? E corta a bateria através do chaveamento, então, da abertura dos transistores. Essa linha mais escura que a gente percebe aqui, né? Ao longo do circuito, é a linha de corrente. Então, essa é a parte de potência, vamos chamar assim, né? Onde tem um fluxo de corrente grande. Então, abrindo os MOSFETs, eu deixo de fornecer energia, então, no P+, e no P-, né? Normalmente, em todos os casos que eu conheço, né? Os transistores estão na linha negativa, né? Na parte negativa, devido à polarização dos transistores. Aqui eu tenho também o sensor de temperatura, né? Que monitora se tem um processo de aquecimento excessivo da bateria. Ele também acaba abrindo, então, as chaves, de modo a proteger o pack de baterias. Então, vamos dar uma olhada nos BMSs que eu tenho aqui na bancada. Vamos ver se a gente encontra esses elementos chaves. Com os 4 BMSs, vamos ver se a gente encontra os componentes principais aqui de cada um deles, né? As chaves, né? Que fazem, então, o desligamento do pack de baterias, né? Nesse caso, são essas 5 que eu tenho aqui, né? De um lado e 5 do outro aqui, né? Que fazem a complementariedade, né? O processo de carga e de descarga. Nesse conjunto aqui, eu tenho esses 4. Aqui eu tenho os 4 também. E aqui eu tenho outro conjunto com 4 MOSFETs também. Que fazem, então, o desligamento do pack de baterias quando encontra alguma anomalia. Bem, a corrente, né? Onde ela é medida, né? Nesse caso, eu tenho o resistor shunt, que são esses dois aqui. Nesse aqui de cima, eu também tenho esses dois conjuntinhos aqui com resistor shunt. Nesse conjunto aqui, fica aqui o resistor shunt. Aqui também tem o resistor shunt. Cada BMS, né? Tem um controlador, né? Esse aqui tem um controlador, que é o BM3451 que a gente viu, né? Esses outros, tem esse outro 6 aqui também que acaba fazendo o controle, o gerenciamento, então, da sobretensão, subtenção e proteção do circuito de modo geral, né? Fazendo com que o BMS atue, protegendo, então, as baterias, né? De qualquer dano e o próprio equipamento também. O BMS, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Ele tem tudo isso que eu mostrei, só que está encapsulado, né? Olha, tem que ali dentro a gente tem os MOSFETs, que ele está nesse dissipador de alumínio, né? E tem todo o conjunto, então, protegido, embaladinho, né? Bem fechadinho aqui. E aqui o sensor temperatura, né? Que vai proteger o pack de bateria contra excesso de temperatura no processo de carga ou de descarga, né? Falando agora, então, das proteções que esse BMS tem. Proteção contra sobrecarga. Ele sempre fica monitorando a tensão em cada célula, né? Em cada uma das 13 células. Quando ele percebe que alguma excedeu o valor nominal, ele acaba atuando. Então, a tensão de detecção dele, né? É 4.25 volts. Ele tem um tempo de atraso na detecção, um delay, né? A partir do momento que ele detecta a tensão, de aproximadamente 1.000 milissegundos. Isso dá 1 segundo, né? E a tensão de liberação. Então, ele atua a proteção com 4.25 e libera, né? O processo de carga quando a tensão baixa, então, para 4.15. Proteção contra uma descarga profunda, né? Uma sobredescarga. A tensão mínima que ele permite que a célula chegue é de 2.7 volts, né? Também tem um delay, né? Na detecção de 1 segundo, aproximadamente. Ele corta a bateria quando ele chega nesse valor, né? Corta o pack de baterias. E quando a tensão sobra para aproximadamente 3 volts, ele libera o pack de bateria novamente para que ela funcione, né? Outra proteção que ele tem, né? Outra funcionalidade que esse conjunto aqui tem, né? É a tensão de equalização na bateria, que ela é de 4.15. Então, quando a tensão em cada célula chega em 4.15, o circuito de equilíbrio, né? Ele começa a atuar. Nesse caso, a corrente de equilíbrio é de 45 miliamperes, no máximo, né? É um valor pequeno, tá, pessoal? Mas tem outros packs que eu já vi, outros BMS que são de 10 mil e 20 mil, e esse está com um valor de 45 miliamperes. Então, quando eu chego, quando o pack de bateria chega nesse estágio de equilíbrio, com a corrente de 45 miliamperes, é uma corrente baixa, né? Então, ele demora um pouco até que equalize todas as células, no máximo, na sua tensão de 4.2 volts. Outra proteção muito importante é a de curto-circuito. Então, se a gente curto-circuitar a bateria na saída dela, o BMS corta a bateria, né? E o tempo de atuação é de 350 microsegundos. Ele desconecta a carga totalmente, né? E deixa o BMS, deixa o pack de baterias, sem atuação. O que é muito importante, né? Porque faz com que o nosso equipamento, né? O nosso pack de baterias seja protegido, né? Ou o próprio equipamento também, caso ele esteja em curto-circuito, não queimando ou não iniciando um processo de incêndio, né? Nas baterias ou no próprio equipamento, no caso de um curto. Com relação à proteção de temperatura, quando, em processo de carga, excedendo os 55 graus, os transistores, os MOSFETs de saída são desabilitados, né? De modo a cortar o processo de carregamento até que a bateria resfrie. Já no processo de descarga, ele permite uma temperatura maior. Ele permite uma temperatura de até 70 graus durante o processo de descarga. Excedeu esse valor, ele também corta o pack de baterias de modo a proteger todo o conjunto. Uma vez acionado, né? Por excesso de temperatura, quanto tempo ele volta? Ele só vai liberar quando ficar abaixo desses valores, né? De 55 ou de 70 graus, permitindo assim, então, que a gente possa, o equipamento possa retornar à sua função de uso normal, né? E às vezes isso demora, porque o conjunto tem uma massa grande, né? Uma massa térmica grande. Quando ele está subindo e chegou em 55 graus ou em 70, ele tende, ele tem uma inércia, ele continua subindo um pouquinho. Então, até ele retornar ao valor nominal, ele demora um pouco. Enquanto não chegar, o pack de baterias não volta, não funciona, né? Outro dado importante, né? É o consumo, né? O alto consumo que esse equipamento tem. Então, quando em trabalho, ele consome uma corrente de 40 microamperes para monitorar o pack de baterias. Quando totalmente em repouso, ele tem um consumo menor do que 10 microamperes. Também um valor bem pequeno, mas que com o tempo acaba descarregando a bateria. E a faixa de temperatura de trabalho desse conjunto, então, é de menos 30 a mais 80 graus, né? Obviamente, nunca é bom, mas a gente está trabalhando nesses extremos aí, né? Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre o BMS. Não esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!